Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São João, capítulo 5, dos versículos 14 ao 21. Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo, e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Reflexão A partir da primeira leitura de hoje, há duas considerações importantes. Primeira, Deus nos ouve em tudo o que pedimos, sendo conforme sua vontade. Segunda, pela fé em Jesus sabemos que só há um Deus verdadeiro, e que Jesus Cristo é o próprio Deus verdadeiro, e a vida eterna. Com essa consciência de fé, devemos abandonar toda a idolatria. No evangelho, ao transformar água em vinho, Jesus se revela como o noivo, a novidade de Deus. As talhas de pedra vazias usadas para os ritos de purificação prescritos pela lei de Moisés, revelam-se incapazes de trazer a alegria nupcial, da aliança de Deus com o povo. Ora, se a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. Ele, o noivo, as talhas endurecidas por práticas religiosas estéreis, são substituídas pelo vinho melhor, vinho que fecunda a vida em amor. No final, o evangelista elucida o sentido profundo do sinal de Caná. Jesus manifestou a sua glória, que alcançará a sua plenitude, em sua hora, a hora da cruz. Na cruz, derramará o vinho de seu sangue, vinho da nova e eterna aliança. Diante do sinal, os primeiros discípulos creram em Jesus. Hoje, somos chamados a crer, confessar e testemunhar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que vindo ao mundo, nos conduz à aliança e à comunhão com o Pai. Tenha um santo e abençoado dia.